Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer pra vocês, vídeo novo cara, um vídeo bem da hora Hoje eu vou trazer pra vocês aí então, basicamente como você viu pelo título Uma forma pra você tá desbloqueando alguns mobs, alguns mobs né Alguns móveis aí no MCP cara E é algo bem interessante porque adiciona aí, vamos dizer que mais algumas coisas pra você tá decorando né Então você pode ver aqui logo de começo que a gente tem geladeira, caixa de som Banco ali que você pode montar, então é algo bem da hora mesmo E que eu vou ensinar pra vocês fazerem agora, beleza? Então eu queria pedir antes de tudo pra você tá deixando o seu like Cara, que isso ajuda pra caramba E sem enrolação, bora lá E eu recomendo que você achasse o tutorial cara, porque se você achar só que Ah, é só instalar a Storypack aí e também o Addons que vai funcionar Não é bem assim, beleza? Eu quase deixei de gravar porque eu não queria ver o tutorial Mas então, você vai instalar então os dois arquivos que tem na descrição Um é o... textura e pack né cara E o outro é o Addons aí Vai tá tudo junto com os créditos ao criador, não se preocupem ok Então, você vai baixar os dois, vai importar pro MCP normal E quando você entrar no mundo, você vai se deparar com todos esses itens aqui Eles estão todos espalhados por categorias né cara Então você pode encontrar aqui em quase todas as partes né E no caso, pra você tá sumonando, vamos dizer né cara Sumonando esses itens aqui Já que eles não passam de entidades né Se você dar um tapa, nesse aqui não vai né cara Beleza, esse aqui tá de tiração A caixa de som vai, quer ver ó Alguns são outros não né Então eles são basicamente alguns mobs E você, se você pegar eles Deixa eu vir aqui no meu baú Isso Se eu clicar normalmente com eles no chão Vocês podem observar a seguinte coisa ó Não vai, beleza? Não sumona Então, você tem que fazer um simples processo aí Isso aqui dá pra você fazer um survival de boa Já que são todos itens aí que são substituídos Então você primeiramente tem que achar esse negócio aqui Que é um ovo né Ovo de galinha aí E ele vai ficar assim quando você jogar aí no chão, beleza? A mira dele, você pode mirar pra lá Mas vai jogar um pouquinho mais pra frente Ó não, agora foi, beleza Agora tá de tiração com a minha cara Ok, então você pode ver que aqui ó A gente tem esse martelo aí É como se fosse uma forja né cara Então é nele que você vai conseguir Tá colocando o item Então você joga esse ovo no lugar que você quer E você chega aqui perto com o item desejado E coloca update Fazendo isso aí cara Bem da hora mesmo Aí você já consegue ter um fogão Ou várias dessas outras coisas né cara Então é muito legal mesmo E como eu falei pra vocês Alguns que você pode interagir Tipo esses bancos aqui né cara Então é bem da hora mesmo Isso aqui acho que seja Isso aqui é uma mesa Não é nem um banco né Aquele ali só que é o banco de verdade Então é da hora cara Pra você tá jogando survival aí Online É um tipo de decoração E são Se não me engano Substituir alguns itens aí Que você não vai usar tanto né cara Tipo A maioria deles são corantes Se não me engano A gente pode observar o nome aqui agora Ó Farelo de osso Corante Então é tudo bem simples mesmo Algo que o criador Fez de propósito Pra você não tá tendo tanto Trabalho aí né cara Eu não sei o que é isso O que é isso Uma esmeralda Vamos ver o que essa esmeralda faz Beleza Não sei Parece um bagulho de abrir ali Acho que a gente pode tá abrindo alguns Eu não sei Vamos observar Ó Dá pra abrir isso aqui Ó Entendi cara Então isso aqui é como se fosse Uma geladeira Apesar que isso aqui tá a ver com o coin né cara É só chegar perto mesmo Ah tá Então a geladeira Ó Tem alguém me ligando Oi beleza hein galera Número desconhecido é a vivo né Então você pode pegar a geladeira aqui Clicar em abrir E você consegue guardar os itens ali dentro E tem alguns também que você pode trazer Como eu falei pra vocês cara É bem da hora pra vocês estarem baixando E tá interagindo com algumas dessas construções A única coisa que eu não sei o que faz É esse minecoin né cara Não dá pra jogar ele Não dá pra fazer nada A não ser que tenha algum móvel Que eu não tenha visto aqui ainda É Ó Deixa eu ver Tem um computador ali Vamos clicar nesse computador Para ver como ele funfa né Você Cadê Corante verde Vamos lá Então Como foi pra vocês cara Não substitui Itens úteis aí do jogo Pelo menos Eu acho que não é útil né Ó O computador também é da hora Só esse Essa esmeralda aqui né cara Que não tem o nome certo Deve ser minecoin né cara Vamos chamar da moeda do minecraft Que não tem muita utilidade mesmo Mas então Espero que vocês tenham gostado Cara Se você gostou Não se esquece de estar deixando seu like Se inscreve aí no canal E é nóis Eu não sei se vai ter outro vídeo hoje Provavelmente vai ter Se me der na louca Mas né Estamos aqui com o vídeo de verdade Logo cedo Então basicamente foi só isso aí Mesmo galera Deixa o seu like aí E é nóis Falou E é nóis E é nóis